E aí pessoal, é só a Isa, sejam muito bem-vindos ao canal. Hoje nós vamos continuar com o nosso reality Bake Off Sims. Já tô aqui com o Izinha, né, cantando a sua música de abertura. Nossos jurados já estão aqui preparados, né, pra receber a galera. E vamos começar. Bom, nossos participantes estão aqui bem tranquilinhos, né, aproveitando o conforto aí da casa. Tem uma galerinha aqui também batendo papo. Deixa eu ver se tem alguém lá pra cima. Não. É, estão bem tranquilos, né, estão bem confortáveis. Vamos reunir a galera pra gente começar mais um dia de prova. Pronto, gente, já estamos aqui reunidos. E galera, é o seguinte, eu decidi que eu vou aumentar um pouquinho, na verdade, um pontinho só de nível de culinária pra eles. Porque eu queria desbloquear novas receitas, né. E se a gente não tiver um nível bacana de culinária, essas coisas, a gente não desbloqueia. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou aumentar, ó, o Raimundo, por exemplo, de três, ele vai pra quatro. E de confeitaria de um, ele vai pra dois. E aí, eu vou fazer isso com todo mundo. O Guilherme, ele tem quatro, ele vai pra cinco. De confeitaria, ele vai pra três. Zara também, ó, quatro e confeitaria dois. A Lisa, ela vai ganhar dois pontos, né, de culinária, porque ela ganhou semana passada. Então, ao invés de quatro, ela vai pra cinco de culinária e confeitaria dois, tá? O confeitaria, eu não vou aumentar assim toda semana. Vai depender também de quanto de receita a gente vai querer desbloquear, né. Mas, enfim, ó, quatro aqui, dois de confeitaria, quatro também e dois de confeitaria. E Lucas, quatro de culinária e dois de confeitaria. Pronto. Agora sim, acho que agora desbloqueia mais algumas receitas, né. Muito bem, agora vamos dar as boas-vindas à convidada da semana, a senhorita Katrina Alencar. Seja muito bem-vinda, Katrina. Estamos muito felizes de ter você aqui conosco essa semana. Espero que você julgue com sabedoria, aproveita a comilança, né. Enfim, a Katrina foi enviada por uma inscrita aqui do canal, a Ellen, que inclusive me ajudou muito em relação aos modos lá de comida. Também deu muitas ideias aqui sobre a decoração da tenda, né, por as luzinhas aqui. Foi ideia da Ellen. E agora a Katrina aqui tá como convidada, jurada essa semana, né. Muito bem. Bom, coloquei uma divisória aqui pro povo não ficar indo lá pro lago, porque, né, já tava ficando meio irritante. E vamos começar, então, a nossa confeitaria do dia. Vamos ver se tem alguma receita nova aqui desbloqueada, né. Vamos lá, em assar, já aparecem coisas novas aqui, ó. Temos torta de peixe, temos quadradinho de cereal com marshmallow, temos pão e esses outros aqui a gente já tinha. Bom, eu vou, então, colocar pra eles fazerem os biscoitinhos de aveia aqui na primeira rodada. Então, vou colocar todo mundo pra fazer isso. Pronto, gente, já coloquei todo mundo, ó, pra fazer, tá, os biscoitinhos de aveia. Tô mostrando aqui pra vocês que as ações estão feitas. E vamos lá. Todo mundo, apostos. E que se inicie mais uma prova do Bake Off Sims. Vamos ver quem vai mandar bem e quem não vai, né. Vamos lá, seguindo as câmeras aqui, ó. Será que hoje eles vão ser um pouco mais ágeis? Não sei, né. Tem sempre aquela travadinha ligeira que a gente já tá acostumado, né. Mas, enfim. O Guilherme é o único que tem um nível de confeitaria um pouco acima dos demais, né. Ele tem confeitaria nível 3 e o restante tem só nível 2. Talvez isso ajude ele, mas talvez não, né. Nunca se sabe. Vamos ver o que vai acontecer. Muito bem, eles já estão finalizando aqui a primeira prova, que é a prova de qualidade, né. Eu tomei um sustinho porque o MC ficou com um buffzinho de fogueira, mas acabou não pegando fogo em nada. Então, fiquei meio confusa. Mas, enfim, eles já terminaram. E vamos colocar aqui o prato pros jurados experimentarem. Muito bem, os jurados já estão aqui provando os biscoitinhos de aveia. Eita, que a Melissa já não gostou muito, né. Vamos ver a reação aqui da Katrina. A Katrina tá, tá, tipo, é aceitável, ok. A Izinha, a Izinha não precisa nem perguntar, né. É, tava ruim, mas você comeu tudo bem rapidinho, né, Melissa. Foi a primeira que terminou, né. Devorou o biscoitinho. Tá bom, vamos lá às opiniões. O que vocês acharam? Começando por Alex. Alex, conta pra gente. O que você achou aí dos biscoitinhos dessa semana? Olha, Izinha, sinceramente, eu achei os biscoitinhos bem passáveis, tá. O gosto tá legal, tá bacana. Nenhum ficou, assim, extremamente ruim. Mas, sim, tá agradável. Eu vou passar dessa vez, essa semana, assim. Tô mais tranquilo, tô relax. Então, vou dizer que os biscoitinhos estão passáveis. Muito bem, e você, Melissa, o que você achou aí dos biscoitinhos? A Izinha serviu pela minha cara, né. Me desculpa, mas eu não consigo esconder. Quando uma coisa tá ruim, eu demonstro, eu falo. Eu sou sincera mesmo. E esses biscoitinhos estão horríveis. Parece que tá com um ingrediente vencido. A farinha tá toda empelotada. Comi massa crua, sabe? Não tá legal. Não gostei. Ficou horrível. Pode reprovar todo mundo. Manda essa galera pra casa, porque eles não estão estudando confeitaria nas horas vagas, tá. Tá tudo simplesmente grotesco. Já tá liberado dar na cara dessa mulher? Pelo amor de Deus, que criatura insuportável, sonsa, grotesca é a cara dela. Ridícula, empelotada, prega. Vai pra casa. Tá achando que você é quem, ô. Tá bom. E você, Catrina? O que você achou aí dos biscoitinhos? Olha, Isa, eu gostei, tá bom? Não vou falar que tá ruim, não. Porque, assim, pelo menos os biscoitinhos que eu provei estavam bem gostosinhos. Especialmente o biscoito do seu Raimundo. Raimundo, eu não sei o que você fez de diferente aqui no seu biscoito. Mas eu devo dizer que ele tá bem gostosinho, sabe? A aveia tá no ponto certo. Os pedacinhos de açúcar estão no lugarzinho certo. Não teve nada queimado. Eu gostei bastante, principalmente do Raimundo. Então, parabéns pra vocês. Quando eu era rapaz, eu era bem pobrinho e passei muita fome. E a minha mãe sempre fazia biscoitinhos de aveia, porque aveia era um ingrediente barato. Então, de aveia, eu entendo. Olha só, Catrina, super simpática, né? Quem diria? Muito bem. Deixa eu tirar aqui a louça suja. Tá certo. Vamos ver, então, a qualidade aqui dos pratinhos, dos biscoitinhos, né? Vamos ver. Ah, tá bem bonitinho, vai, gente, os biscoitinhos. Bom, começando aqui, o biscoito do MC Sapo está normal. Lucas, normal. Pedro Furacão, normal. Marielle, normal. Alísia, normal. Zara, normal. Raimundo, normal. E Guilherme, normal. Ninguém fez um biscoitinho de qualidade excelente, né? Tudo bem. Todo mundo, então, ganhou dez pontinhos cada. Certo. Agora, pra prova de tempo, vamos ver o que a gente vai cozinhar. Aqui, começando com o Lucas, né? Já estava escolhendo o lugar errado. Enfim, acho que eu vou fazer um pão, tá, gente? Um pão, assim, requer um pouco mais de concentração, tem que sovar direitinho. Temos torta de peixe também, mas a gente está em bake-off, né? Então, acho que um pãozinho. Vamos ver aí se eles vão conseguir sovar essa massa direitinho. Pronto, gente, já coloquei aqui todo mundo, ó, pra fazer o pãozinho, tá? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Zara, Alísia, Raimundo, todo mundo certinho. Eita, o Guilherme está inspirado, hein? Ó, acho que isso pode ajudar ele. Vamos ver, né? Vou tirar a minha câmera, tá, gente? Vou colocar aqui de um jeitinho assim, como a gente já está acostumado, né? Vou deixar a câmera aqui gravando todo mundo. E vou tirar a minha câmera pra gente acelerar isso aqui depois. Pronto, todo mundo a postos. E que se inicie a segunda prova do dia, que é a prova do tempo versus qualidade. Vamos ver quem vai mandar melhor nessa prova. Pronto, todo mundo a postos. Muito bem, a gente já consegue ver a Alísia finalizando o pão aqui, seguida do Lucas. Vamos ver quem que vai ser a terceira pessoa a entregar. MC Sapo tá entregando. Pedro Furacão também. Guilherme também tá finalizando lá. Raimundo, Zara. Vamos ver, conta quem colocar na bancada primeiro. Zara e Marielle por último. Muito bem, agora os juízes estão provando os pãezinhos. E, ó, parece que o rostinho deles tá mais amigável. A Melissa deu um sorrisinho, né? Uma coisa difícil de acontecer, ó. Katrina também tá comendo. Izinha, nem preciso comentar, né? Que ela tá adorando. Ó, já devorar. A Katrina devorou o pão. O Alex adorou, pelo jeito. E a Melissa tá comendo devagarzinho, porque ela não gostou. Porque eu falei que ela devorou o biscoito, né? Então, agora ela tá sendo um pouco mais educada. Mas, olha só. Ela tá com uma carinha mais feliz. Onde você vai, Katrina? Não tem como você sair, não, tá? Ok, vamos para as opiniões. Opiniões, Alex, o que você tem a dizer aí sobre os pãezinhos? Olha, Isa, adorei, tá bom? Tava tudo muito gostoso. A massa tava bem macia, bem assadinha. Era um pão de qualidade, tá? Vocês aprenderam aí alguma coisa, pelo menos, a sovar o pão. Eles estão fazendo isso direitinho. E eu só tenho a dizer, assim, que está maravilhoso o pão. Passei uma geleiazinha de morango e, ó, ficou supimpa, viu? Muito bom, parabéns. E você, Melissa, o que você achou? Olha, Isa, finalmente fizeram alguma coisa direito. O pão estava divino, muito gostoso, muito macio, muito bem sovado, muito bem assado, no ponto certo. Com a geleia de morango, ficou maravilhoso. E, olha, só tenho a dizer que o bolo, o bolo, não, o pão estava muito gostoso, especialmente o do Guilherme. Guilherme, eu não sei o que você fez no seu pão, que, nossa, ele ficou com um gostinho amanteigado, uma coisinha a mais, sabe? Parece que o seu pão ficou com um borogodó e eu gostei. Você está de parabéns. Ai, ai, não posso fazer nada se eu tenho todo esse borogodó, né? Ok, e você, Katrina, o que você achou aí dos pães? Olha, Isa, foi um dos melhores pães que eu comi na minha vida, sabe? E eu não estou brincando, não, tá? Eu só compro comida, assim, em padaria gourmet, só compro pão da melhor qualidade. Mas, assim, esses pães estão muito gostosos. O pessoal está de parabéns. Arrasaram, ficou bem macio, tá? Muito bem assado. Só tenho a dizer isso. Parabéns, os bolos estão muito gostosos. Bom, realmente, né, olhando aqui, os pãezinhos ficaram muito bonitinhos. Olha, gente, que gracinha, né? Está até enroladinho aí, amarradinho. Ficou muito bonitinho. E está com uma cara, realmente, de que ficou com um sabor especial, né? Muito bem, pessoal. Já estou aqui com a pontuação final. E eu vou começar a liberar primeiro, né, quem está de boa. E aí, os piorzinhos, assim, a gente deixa para o final. Então, vamos começar aqui. MC Sapo e Lucas, vocês estão salvos. Vocês ficam mais uma semana. Podem voltar lá para a sede, né? Para casa, porque vocês estão salvos. Ai, Mundo e Guilherme também estão liberados. Podem voltar lá para casa, porque vocês continuam por mais uma semana. Ai, meu Deus, sobrou quatro. Pedro, quem será que vai sair, gente? Será que a Lízia, da melhor da semana passada, desceu tanto assim e ficou na categoria de pior ou talvez eliminada? Ai, o que será que vai acontecer, senhor amado? Bom, quem mais vai voltar para casa essa semana é... Tan, 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 tan... A Lízia e Pedro Furacão. Podem voltar lá para casa. Vocês estão salvos. Parabéns. Pode voltar. A Lízia voltou toda felizinha. Muito bem. Sobraram, então, Marielle e Zara. Quem será que foi a pior essa semana? Vamos perguntar para os juízes aí o que eles têm a dizer sobre as suas receitas. Bom, Alex, o que você tem a dizer aí sobre a Marielle e sobre a Zara? O que elas erraram? O que aconteceu para elas não terem ficado aí entre as classificadas para a próxima semana? Bom, Isa, como eu disse, todos os pães estavam bem gostosos, mas a gente teve que acabar, né, optando aí pelo melhor prato, pelo pior prato. E também a gente levou em consideração a agilidade do cozinheiro do confeiteiro, né? Então, se o confeiteiro é mais ágil, a gente observa, a gente dá pontos. Se o confeiteiro fica lá enrolando, fica naquela lerdeza, a gente observa também e a gente acaba tirando pontos em relação a isso. E assim, Marielle não foi nada ágil na prova, ela foi a mais lenta, ela ficou enrolando demais, sabe? Ficou meia hora decidindo qual granulado que ela ia botar no pão. Fala sério, precisava pôr granulado no pão? Não precisava, né? Se você não tivesse pensado nisso, talvez você tivesse terminado mais rápido. E a Zara, a mesma coisa, ficou sovando demais o pão, não tinha necessidade, já estava demais, já estava bom demais, sabe? A primeira sovada não precisava da segunda sovada. Então, assim, isso acabou te prejudicando, né? Te deixou aí em último lugar, em último, penúltimo. Porque vocês foram lerdas, meninas. Um confeiteiro tem que aprender a ser mais ágil e vocês não estão preparadas ainda para esse passo de agilidade. Esse jurado não entende de nada. O granulado no pão era o diferencial, por isso que o meu pão ficou muito mais bonito do que o dos outros. Não posso fazer nada se ele não entende de arte culinária, né? E fique bem claro que a segunda sovada no pão é necessária, sim, porque a massa do meu pão ficou muito mais macia do que esses pão mequetrefe aí que entregaram. Muito bem, então, né? O que fez aí elas ficarem em último lugar foi realmente a agilidade das bonitas, né? Tá legal. Bom, quem sai hoje do Bake Off Sims é você. Você não vai continuar na próxima semana. E quem sai hoje é as duas. Pois é, galera, essa semana vamos ter eliminação dupla e a Marielle e a Zara ficaram em último lugar no nosso ranking. Então, hoje, as duas vão dar tchau para o sonho de ser o grande confeiteiro, o grande confeiteira, né? E vão voltar lá para as suas casas, para as suas vidas. Não foi dessa vez, né, meninas? Muito obrigada aí por terem topado, por terem aceitado participar do Bake Off Sims, mas acabou para vocês. Eu tô é feliz de estar saindo dessa pataquada. Que produção fuleira, pelo amor de Deus. Ai, ai, vou voltar para a minha vida de milionária. Tchau, bando de sem talento. Certo, meninas? Podem se encaminhar, então, para a saída. Vocês não fazem mais parte do Bake Off. Já tiraram os jalequinhos, né? Estão indo lá para o ponto de ônibus que elas vão voltar para as suas casas. Muito obrigada pela presença. Foi muito bacana ter vocês duas aqui. Mas, acabou para a Zara e acabou para a Marielle. Bom, vou mostrar aqui para vocês a qualidade dos pães, né? Todo mundo fez qualidade normal, ó. MC Sapo, normal. Pedro Furacão, normal. Lucas, normal. Marielle, normal. Zara, normal. Raimundo, normal. A Lise, normal. Guilherme foi o único que fez um pão de qualidade excelente. Como eu disse, né? Ele estava inspirado. Isso pode ter interferido um pouco aí na sua fabricação de pão. Provavelmente foi. E aqui está o ranking para vocês verem como ficou. E o que definiu realmente a saída das meninas foi a questão do tempo, né? Quem terminou primeiro e quem terminou por último. Muito bem, então, chegamos ao fim de mais um episódio de Bake Off Sims. Catriona, muito obrigado por ter topado o convite, por estar aqui, né? Julgando. Foi muito bacana ter a sua presença. Estou vendo que você já fez uma bela amizade aqui com o Izinha, né? Está certo. Podem bater papo aí à vontade. Fica à vontade. Se quiser comer mais pão, pode comer. Valeu mesmo pela tua presença, tá bom? Gostamos bastante. Alex e Melissa, como sempre, muito legal ter a presença de vocês. Melissa foi brincar no lago. Mas tudo bem, né, galera? Bom, por hoje é isso, gente. Comenta aí o que vocês acharam das eliminações. Não esqueçam do like, né? Quero saber a opinião de vocês. Se quiserem deixar dicas, sugestões também. E a gente se vê na próxima semana. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho